E aí galera, pescaria aí no Sururutil, esse grandão aqui é meu cunhado, esse aqui também é meu cunhado, esse aqui é meu sobrinho, sobrinho filho dele aqui, a gente tá aí na pescaria aí no barquinho, aí ó o mestre da tarrafiada aí ó, o nano, só não cresceu, mas aí ó, tarrafiada boa, aí galera, o pescadorzão aí ó, olha o tanto de bague aí na tarrafiada, olha o tamanho dos monstros, aqui é mocajituba rapaz, Sururutil, aí galera, olha como tá de bague aqui ó, foi só a primeira, só na primeira aí galera aqui no Sururutil, e o bague tá bonito, olha aí, olha aí, tamanho do bruto aí ó, parceiro aí ó, meu cunhado aí, fera, único cara que joga tarrafa em formato de X, no Maranhão, aí ó, olha o tamanho da soia aí ó, só o filé, aí galera aí ó, o cara olha aí, olha o tamanho dele aí, tamanho do bichão aí ó, pra cá a mão na tarrafa, esse é um bicho feio, olha aí, olha o tamanho desse bague aí ó, na tarrafa, olha aí, só o bichão bruto, aqui é que é o ponto, pescaria abençoada aí no mocajituba, olha a galera aí ó, pegamos muito bague, eu mostro aqui pra vocês, abre aí ó, aí galera, que a gente pegou o bacamão, olha o bague tudo vivo, olha o tamanho desses bague cara, olha o tamanho desses peixes, só peixe bonito ó, ó, camarão pitú, pescaria boa, vai lá mano, olha aí ó, tarrafa de revestreis, só aqui no mocajituba, só pra quem sabe, matadora de bague, olha aí ó, olha lá, queria voar lá no canal do meu amigo lá, viu viu, aí vamos postar uns vídeos novos aí, é, dá o like, pra quem ainda não assistiu, já assista aí, deixa o like, e vamos botar uns concorridos bons aí demais aí, viu, velho, olha aí galera, o bando de preguiçoso aí reclamando do peso, ó, quer pegar peixe, mas não quer carregar, não quer carregar o peixe, aí como é que pode, o bichão cantando aqui dentro, na areia, olha aí galera, aí o fartura que a gente pegou, ó, só peixe bonito, olha aí, tamanho do bruto aqui ó, até o esporão, tá aqui em cima, firme, olha aí ó, olha o bruto aí ó, macamão, olha aí ó, esse aí é peixe bonito, viu, tá morto já, tá morta, tá morta, não dá, bota se bem fechando, aí ó, assadão aí ó, eita, não dá, bota se bem fechando, aí ó, assado aí ó, não meter, assado é agora, só na manha, só na manha, só na manha, e aí pare, teu vai lá, minha mota farou, vai lá, eu vou lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.